Eu quero convidar você, gente, porque nós vamos bater um papo muito especial. Nós temos mais uma visita e eu vou deixar o irmão Alain receber essa visita com muito carinho. Com muito carinho, né, Dani? Nós estamos recebendo aqui entre nós o nosso querido confrade, também missionário redentorista, o padre Rafael Vieira. Ele é o diretor de projetos estratégicos da nossa irmã, da nossa querida TV Pai Eterno. Tudo que eu falei outro dia do padre Rafael, por isso que hoje nós falamos, hoje nós estamos lembrando os quatro anos de falecimento do Carlos Arthur. Dizemos como é bom falar as coisas em vida para as pessoas. É esse grande jornalista, talentoso, comunicador, um grande e bom confrade que está nos oferecendo um brinde para a gente cuidar bem da nossa vida. Padre Rafael Vieira, bom dia e bem-vindo. Bom dia, irmão Alain. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom que você está aqui. Acho que foi meio que uma espécie de covardia me colocar depois do padre Batistini, que trouxe um tanto de doce e biscoitos, né? Mas o senhor traz conhecimento. Isso. E eu venho com muita alegria também. Fiquei também pensando por que eu não vim de hábito, porque ficava ainda também mais bonito, mais... Ah, pô, nós ficamos combinando. Nós viemos para combinar, rapaziada. Mas estou muito feliz, muito, muito agradecido. Como lembrava o padre Batistini, que desde cedo hoje aqui, a gente está falando de gratidão. Estou muito agradecido de poder participar aqui do Família dos Devotos. Nós que ficamos, né, Dani? Muito agradecidos. E nós que aqui hoje renovamos também. Nós estamos, na verdade, junto com o padre Rafael Vieira, tem outros confrades, tem uma equipe de colaboradores também da nossa TV Pai Eterno, lá de Trindade, Goiás, do Coração do Brasil. É a mesma família religiosa. Então, a gratidão é nossa e de um assunto tão importante, né, Dani? Muito, que nós gostamos muito, né, irmão, de falar. Importantíssimo. Importantíssimo. É o que eu, irmão Alan, a gente sempre fala aqui no programa Família dos Devotos. O padre Rafael disse assim, covardia o padre Batistini vir com doce na mão. E eu digo, olha que maravilha. E ele traz nas mãos o seu livro. Mais uma publicação, diante de tantas, dentro de tantas, essa, como fazer um detox espiritual. É, eu vou fazer essa primeira pergunta. Como fazer? Existe muito lixo espiritual, padre? Existe, sim. Existe, principalmente, quando a gente não respeita aquela lógica da canção que abriu esse bloco. Quando a gente não obedece essa lógica dos bons pensamentos que levam a bons sentimentos e que nos levam a fazer grandes ações bondosas também. Quando isso não funciona, quando tem uma disfunção entre essas três coisas, pensamento, sentimento e ação, nós temos um problema espiritual. Porque aí que está. A proposta do livro é da gente identificar quando a gente está deixando de lado o essencial e nos perdendo na periferia, naquilo que é secundário. Eu me lembrava, por exemplo, tem um provérbio chinês muito bacana que diz assim, quando o sábio aponta para as estrelas, o não sábio olha para o dedo. Então, eu penso que isso é muito importante. A gente está intoxicado, às vezes, de religião de tal maneira que a gente esquece o essencial e ficamos ali angustiados com coisas que são menores, que não têm importância nenhuma. Então, é nesse sentido que a gente faz esse diagnóstico de que nós também, é claro que é uma comparação, uma metáfora, que nós também, do ponto de vista da vivência da fé ou da tentativa de viver a fé, nós, às vezes, podemos nos contaminar com muita coisa. Podemos estar consumindo. Por exemplo, uma das principais intoxicações físicas é aquela causada por alimentos de péssima qualidade. alimento de péssima qualidade, alimentos que já perderam a validade. Vencidos. Então, na espiritualidade é a mesma coisa. Às vezes, a gente deixa aquilo que é alimento de excelente qualidade, que é o evangelho, que é essa cada escritura, que é o essencial, e ficamos consumindo um textinho que saiu na internet de não sei quem, que fez não sei o quê. E aí, a gente fica confuso com aquilo e perde o foco, perde aquilo que é o essencial. Então, eu penso que esse é um sintoma sério de que a gente foi contaminado, de que a gente foi intoxicado, para ficar na linguagem do livro, né? E a gente precisa fazer um esforço grande, tanto para identificar, quer dizer, para perceber que estamos intoxicados, como para fazer uma desintoxicação. Por isso, a proposta do livro é um detox, porque um detox é a maneira, vamos dizer, simples de falar da desintoxicação. O padre Rafael, gostei muito, a Dani está folheando o livro, você aí de casa, daqui a pouquinho nós vamos falar dos contatos, para você adquirir esse livro maravilhoso do padre Rafael Vieira, que também é um grande escritor, tem outras obras publicadas, e nos deu de brinde essa, sobre esse detox espiritual. Você está dizendo, Rafael, de a gente buscar aquilo que é o essencial. Que exemplos, assim, que você dá no livro, para a gente aguçar o leitor, quem está em casa acompanhando Família dos Devotos, para que, o que você diz ali, como fazer essa desintoxicação? Então, para a gente se desintoxicar, a primeira coisa, isso até são os médicos que nos dizem, é preciso saber a causa. Então, é preciso identificar com o sintoma que a gente tem, o que foi que nos deixou intoxicados, o que nos contaminou, o que nos fez mal. Então, na vida espiritual, às vezes a gente não tem essa atenção para perceber os sintomas. Por exemplo, vou falar um sintoma que está aí, a gente analisa no livro. Dá um exemplo, isso é bom. É, fundamentalismo. Quando a pessoa lê alguma coisa na Bíblia e fala, é isso, ninguém fala nada, literalmente é isso. Então, esse é um sintoma de adoecimento espiritual, porque não é assim, não é? A Sagrada Escritura inteira é a inspiração do Espírito Santo. Escritores Sagrados convergiram para nos deixar essa maravilha que é a Palavra de Deus, inspirados por Deus. Mas tem tanta coisa a se conversar a respeito de cada texto que a gente não pode ir lendo ao pé da letra. Então, esse é um exemplo de como a gente pode identificar que estamos, quando a gente fica fundamentalista, a gente precisa então perceber, olha, tem uma coisa errada aí comigo. Digo, eu preciso buscar sair dessa intoxicação. Preciso ler mais, preciso ouvir mais, preciso conhecer mais. E isso, então, a gente faz esse processo de detox. A gente, então, tira isso. Identificar. Identificar e buscar uma libertação. Então, olha que interessante, né, irmão, de Ninho? O senhor falando isso, isso se a pessoa perceber, né? Porque eu estou vendo aqui, olha, gente, um dos primeiros capítulos do livro, o senhor fala sobre fanatismos, imediatismo, fatalismo, radicalismo, ou seja, muitas pessoas que pensam dessa forma, elas não se percebem, né, Padre? Não se percebem, porque elas estão tão... Porque é assim que é a intoxicação. Quando a gente está perturbado... Você sabe que um dos sintomas da intoxicação física é uma espécie de confusão mental. A pessoa fica, quando ela consome um alimento errado, qualquer coisa, e ela fica intoxicada, ela passa por uma espécie, assim, de fora da consciência dela. Então, um fanático religioso, por exemplo, alguém que fica tão fanático que não consegue ver, né, um metro... O comportamento dele, né? Essa pessoa está fora de si. Então, a intoxicação também na espiritualidade, no modo de viver a espiritualidade, pode ser também tirar a pessoa de si. Ela já não... Sabe, a pessoa falando cada coisa absurda, sabe? Por exemplo, outra coisa importante, a intoxicação que acontece na vida religiosa tem muito a ver com ideias e com práticas. Por exemplo, a gente, quando esquece que Jesus é o príncipe da paz, é o Deus que se entregou por amor a nós e que quer a gente, todo mundo em torno dele, como Nossa Senhora vem trazendo a gente aqui para o santuário e falando, é para todo mundo. Então, quando a gente começa a olhar um dos nossos irmãos e falar, não, você não. Pronto, já estamos intoxicados, porque nós não estamos prestando atenção. A ideia real de Jesus é de comunhão, é de todos juntos. E aí você está querendo fazer, em nome de Jesus, uma divisão. Você está tirando filhos para cá, filhos para lá, só esses filhos que podem, esses outros filhos não podem, esses estão agindo direitinho, esses não estão agindo direitinho. Quer dizer, você já começa a julgar justamente o que Jesus pediu para a gente não fazer. Não julgueis, não julgueis. Não é? Então, eu penso assim, a gente quando identifica fanatismo, fundamentalismo, literalismo, essas coisas assim de a gente ficar olhando para o dedo e não para as estrelas, a gente precisa se encantar, gente, de verdade com o essencial. Eu me lembrei um pouquinho antes do programa de uma canção do Osvaldo Montenegro, que ele fala de quem amava se encantando mais com a rede do que com o mar. Eu penso, é um pouco isso, sabe? A gente precisa se encantar com o mar, não com a rede. Que é a imensidão também. Então, nós precisamos nos encantar com Jesus, com a mensagem, com a boa notícia que ele nos trouxe, com aquilo que nos une. E o que nos desune, isso não está no nosso... Sabe? Então, quando isso começar a nos frequentar, quer dizer, começar a entrar na nossa cabeça, ficar nos tentando, a gente fala, olha, isso não. E aí a gente, às vezes, está tão, vamos dizer assim, está tão intoxicado que a gente precisa procurar uma solução. Tão mergulhado. E olha, é tão interessante. E a solução boa que o padre Rafael Vieira está apresentando aqui hoje para nós. Está apresentando, exatamente. Gente, o equilíbrio espiritual, a gente precisa muito disso hoje em dia, senão o reino não vai acontecer. Não, e como que a gente vai viver? Por isso que as pessoas até terceirizam os próprios comportamentos tão violentos, né? E, na verdade, está dentro dela essa toxicidade. E, inclusive, no último capítulo, o capítulo, o senhor fala, né? Sobre o arejar. O ser Jesus, que o senhor fala agora, ser natural, ser corpo, ser aberto, ser aprendiz, ser da luz e ser da paz, ser do amor. Olha, gente, eu indico você hoje a dar-se de presente esse livro para você. Eu acho que é importante. E se você fala assim, ah, eu não preciso. Então, é você mesmo que precisa comprar. Porque quando a gente nega um conhecimento, a gente já recua, né? A gente fala, eu não preciso. Ah, é a minha vizinha que precisa, é meu pai que precisa, é o padre lá que precisa. Sempre é o outro. Então, começa por você, tá? Porque a gente precisa primeiro se ver, se limpar para ser natural, para viver o essencial. E aí, depois, a gente poder viver, né? Padre, como faz para a gente comprar seu livro? Então, nós temos a... Esse aí, a gente estava falando, o irmão Alan falou no início da nossa conversa, que nós somos irmãos, que não tem disputa entre nós, não tem concorrência entre nós. Então, nós temos a editora Santuário aqui, da nossa, né? Do grupo aqui, da Aparecida. E lá em Goiás, os redentoristas têm uma outra editora, menor, pequena, mas muito boa também, que se chama Editora Redentorista. Foi ela que publicou esse livro. Está aparecendo na tela. A gente tem lá os contatos. Vou falar aqui, olha. É 0800 703 8353, tá bom? Para você acessar também editoraredentorista.com.br. Liga agora e fala assim, deixa eu me dar de presente, por quê? Eu gosto de falar assim, porque a pessoa também precisa desse presente, né? O que é o conhecimento, ativar e, olha, a cabeça para não ir atrofiando e ficando... Se você talvez esteja já em um processo, num meio radical, né? Fundamentalista, seja como for, mas para você, olha, deixa eu abrir minha cabeça. Então, se eu quero ser de Deus, se eu quero ser natural, eu preciso aprender. E conhecimento é fundamental para tudo, né, padre? É. E esse livro, eu organizei em quatro capítulos, e eles... Eu procurei obedecer a metáfora que é a intoxicação física e lembrei dos quatro órgãos mais impactados por uma intoxicação. O primeiro que eu, assim, procurei me inspirar é o fígado. E por conta, a intoxicação não é que faz mal ao fígado. Então, o título é desopilar. A gente leva muito a sério certas coisas, até a gente, a gente leva a sério demais, sabe? Precisa desopilar. O segundo, uma vez que a gente está intoxicado, o segundo órgão é o cérebro. Nós precisamos expandir. Por exemplo, Deus nos fala por tantos canais, nos fala pela natureza, nos fala pelos acontecimentos, nos fala por tantos canais, vamos expandir, vamos conhecer mais outras religiões. Olha o quanto faz bem para nós, cristãos, conhecer outras religiões. O terceiro órgão são os intestinos. Tem coisa que a gente vai, aos poucos, cedendo e a gente tem que evacuar. Evacuar. Quer dizer, a gente tem que acabar. Sabe o quê? Os medos, as obsessões, essas fantasias demoníacas. Tem gente que pensa... Muitas coisas. E o último órgão que eu estava falando de agora, eram quatro, é justamente o pulmão. Arejá. Parabéns. Obrigado por esse ato. Obrigada. Obrigada. Padre Rafael Vieira, aquele nosso abraço. Muito obrigado. Com as bênçãos do Pai Eterno, com a proteção da Mãe Aparecida, sempre bem-vindo, vamos querer de outras vezes você aqui. Presencial, também virtualmente, online, porque é muita riqueza. que é uma bolha esperança. Obrigado.